Quando falo, cada tampa com a sua panela Mano moço se feija de estrela, conquistou a Manuela Só não sabia que a moça já tem andamento Não se ilude com qualquer boneco, mas o rei da teimosia Quero iludir a Manuela mais com o iPhone Ela que fim de semana tá no Dubai São quatro taxis do Zanguá que tá lá, dona Você que vive de mim já quer se arranjar, problema Moço, tens que orar, juro vão te magoar Sarna pra se coçar, pedir que não vais aguentar Cada tampa com a sua panela 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 Memo ele, lá lá no bairro dele Tem boram boa dele E gosta muito dele E gosta muito dele Dele Memo ele, lá no bairro dele Tem boram boa dele E gosta muito dele Mais você Quero lutar a Manuela mais com o iPhone Ela que fim de semana tá no Dubai Na executiva São quatro taxis do Zanguá que tá lá, dona Você que vive de mim já quer se arranjar, problema Mas você quer chorar Juro vão te magoar Sarna pra se coçar, pedir que não vais aguentar Cada tampa com a sua panela 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 Cada tampa com a sua panela